Não sei, cara, eu não entro nessa, pode perder e ganhar, só acho que não tá bom pra Israel, eu acho que não tá, mas tem gente que acha que tá, boa sorte, né, como tem gente que acha que a Ucrânia tá ganhando a guerra, cara, porra, a Ucrânia vai chegar em Moscou, outro dia se inscreveu lá no canal, né, é, ah, eles estão atravessando o Rio de Janeiro, falou, ó, senta aí que quarta-feira eles estão em Moscou, fica sentado aí que você vai ver, tem uma repetita nessas coisas, né, gente, o cara vai assistir no canal de moleque e vai fritando o cérebro, depois ele não tem argumento, outro dia eu tenho um amigo meu, ele é, ele é oficial do exército, e ele assistia essas coisas direto, falou, a qualquer hora você vai fazer uma palestra, vai botar um canal de IGP, alguém do Arta Guerra vai levantar, vai te dar uma chibatada, tu não vai ver nem onde você tá, o cara vai te chamar de moleque, você vai ter que ficar quieto, você vai ter que engolir isso aí, ele vai falar, pô, coronel, tá vendo canal de moleque, tá baseando as coisas, que vai fritando o cérebro do cara, rapaz, canal de moleque, vai fritando o teu cérebro, dali a pouco teus papo é assim, Mirage é melhor que o Phantom, o melhor, o maior navio do mundo, tanque de guerra mais rápido do mundo, a Ucrânia está chegando em Moscou, Israel tem o super, é, Iron Dome, você começa a fritar o cérebro, o cara frita, vai por mim, é, não sei, gente, é, o pessoal acredita nesse milênio, é, boa sorte, Ucrânia vence, olha, gente, vocês têm que enfiar uma coisa na cabeça de vocês, que ninguém fala, porque essas, essas bestas que tem aí de jornalista, sabe nada, né, na contra-insurreição, ocupar território não é ganhar guerra, tá, infis na cabeça, na contra-insurreição, ocupar território não é ganhar guerra, tá, porque se você olhar, Estados Unidos ocupou o Vietnã do Sul inteiro, ocupou o Afeganistão inteiro, não tão lá mais, né, se não me engano, salvo lendo engano, eles não tão mais lá.